Um dos maiores artistas de todos os tempos, Milton expôs toda a força de sua fragilidade física na sabedoria de seus 80 anos de vida intensa, cercado pelo amor do público, de seus colegas artistas. Milton deixa os palcos, mas garante que não deixará a música nunca. Dia 18, depois do BBB, Som Brasil apresenta o show histórico de Milton Nascimento no estádio do Mineirão. Espero vocês na última estação.